Música Paz Senhor queridas Amadas, o Senhor me chamou e te chamou Ele garante a nossa corrida, aleluia Eu falo pras irmãs, algumas aqui conhecem a minha história Mas eu falo que não fiz aula de canto no canto Fui bem no canto assim, não tinha dinheiro Fui lá no canto, Jesus me desistiu Em 40 dias, menos 40 dias Deus me deu 14 canções Todas as canções que você tem a mão de Deus Deus me deu Eu não sei tocar, nem o instrumento Não sei se é sol, não sei se é lua, anota Se tem dó, se tem dó Eu não estou dizendo que você não precisa estudar Mas que o Deus te chamou Quem sabe, amadas Eu estou aqui porque Deus me pôs aqui Ah, sem o Senhor é onde eu estaria E eu quero começar pedindo pra você Põe a mão no teu coração Lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade Porque Ele tem cuidado de vós Aleluia Você está preparada? Você acha que Deus te trouxe aqui Pra edificar a tua casa? É pra edificar o teu bairro? É pra edificar a tua cidade? É pra edificar a nação? Diz o Senhor Aleluia 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 Louvado Jesus O nome do Senhor Jesus Aleluia Aleluia Meu Deus Aleluia A glória A glória de Deus está sobre esse lugar A ordem de Deus a foi decretada Não tem jeito, minha irmã Tudo a pegar É hoje Eu quero pedir pro irmão Luiz Soltar ali no telão Não sei se vai precisar desligar as luzes Porque eu trouxe aqui Ali, irmãos Pra você acompanhar Os textos da palavra de Deus Eu quero ser fiel Aquilo que Deus me deu E é bastante texto Você que é ligeiro de Bíblia Pega a tua Bíblia Agora você que quiser acompanhar ali Não é? Você vai acompanhar Porque será lançado ali Será lançado ali no data show Pra você ver Meu Deus Que glória Estou aqui falando Deus Eu já quero o final Agora eu começo Aleluia Mas Deus falou É assim mesmo Ô glória a Deus Aleluia A da tua Bíblia Mateus capítulo 7 Versículo 24 As pernas já foram arrancadas Amém? Agora nós vamos aprender A edificar Sobre a rocha Aleluia Mateus capítulo 7 Versículo 24 Já está ali, irmãos Está ali? Aleluia Eu fiz teste Com os quatro óculos Hoje aqui Aí levantou ali A linda Foi lá levar o óculos, né? Porque eu estava ali enxergando De longe do enxergo Jesus pode fazer um milagre Na minha vida hoje Eu creio Mateus 7 Versículo 24 Diz assim Todo aquele Que escuta Estas minhas palavras E as pratica Versículo 26 E aquele que ouve Estas minhas palavras Não as Cumpre Quem ouve E pratica Edifica Na rocha Quem ouve E não pratica Edifica Na areia É a paz Eu tinha que ler esse texto Porque ele é auto-explicativo Mas aí o que Deus falou comigo? Que nós temos que ouvir E praticar Tiago Diz isso Não sejais ouvintes Mas praticantes E aí você vai acompanhar Deus Vê A casa Por dentro Deus vê a casa Por dentro Onde está isso? Marcos capítulo 13 Versículo 1 E Marcos capítulo 13 Versículo 2 O que é isso, irmã? A vida diz Que estava saindo Jesus Com os seus discípulos Do tempo E eles estavam caminhando Pela rua E os discípulos Cutucaram o mestre E disseram assim Mestre Olha que pedras Olha que edifícios O meu assunto De número 2 No capítulo 13 De Marcos Diz assim Jesus respondeu isso Vê Estas grandes pedras Estes grandes edifícios Não ficará Pedra Sob pedra Que não seja Derrubada Por que é que Deus Vê a casa por dentro? Porque nós Humanamente falando Olhamos um para o outro E a Bíblia já diz Em Samuel Que é o homem Que é o homem Que está vivendo a aparência Mas tem o som do coração E estão os discípulos Andando por ali Dizendo Mestre Olha que mansão, hein? Olha que castelo Não é assim? Olha essa casa Eu e você andando pelos bairros da cidade A gente olha aquelas casas lindas por dentro Por fora Mas Deus está dizendo Eu sou aquele Que te trouxe aqui Não estou interessado Na sua pintura da casa Muito menos no graviato Eu olho Eu olho no templo Jesus sabia que aquilo lá tudo seria derrubado A primeira coisa que Deus disse para mim Não tem como Tem casa que tem que botar no chão A segunda parte que eu quero compartilhar contigo Informar e avaliar Então, irmã O carpinteiro está aqui Você vai fazer uma obra Você chama o mestre de obra Então, o próximo passo é informar e avaliar Nós vamos informar o sacerdote Para que ele possa avaliar a nossa casa Nós vamos contar para o mestre Como é que está a casa Para que ele possa avaliar Sonda-me, ó Deus E vê se há em mim Algum caminho mau Não é assim? Então, vamos lá Então, a Bíblia diz Não é vítima A capítulo 14 A partir do versículo 35 O que foi que Deus nos levou a Levítico? A Bíblia diz que agora É o resto do que é a saída Moisés sai dali Com a igreja do Senhor Aquela que vai entrar em Paraã Mas ele diz assim Quando vocês chegarem lá Há casas lá que tem lepra Há casas lá que são imundas Então, Levítico capítulo 14 A partir do versículo 35 Diz assim Então, aquele De quem for a casa Virá informar ao sacerdote Dizendo Parece-me que a praga É minha casa E o sacerdote Ordenará Que desocupem a casa Versículo 38 Então, o sacerdote Fechá Fechá-la-á Por sete dias O que é isso, irmã? Você chama Aquele que sabe Aquele que pode Aquele que é o mestre Aquele que conhece por dentro E diga Bem, mestre Vem avaliar minha casa Hoje eu estou aqui Que eu quero avaliar minha casa A Bíblia diz Que o sacerdote Entra lá E ele olha a casa Ele detecta o mal na casa Mas quem é que pede o sacerdote? O dono da casa É tua responsabilidade Eu quero que avalie a minha casa Eu quero que avalie a minha irmã Isso é pregação Para usar enxada E não pá Pai ou joga Enxada eu puxo Falei comigo É comigo hoje o negócio, senhor É a dona da casa Chama o sacerdote Pode olhar Olha cada canto da minha casa Ele detectou Pode desocupar Vai fechar tua casa por sete dias Irmã Eu já saí de casa Eu já fiz isso E o negócio não mudou A minha casa está caindo Próximo ponto Retirar as pedras E raspar as paredes O que é isso, irmã? Levítico capítulo 14, 39, 40 e 41 A Bíblia diz Que no sétimo dia O sacerdote volta para casa Exame a minha casa E se tiver praga Nas paredes da casa Então o sacerdote Te arranque as pedras E se tiver praga Lance fora E depois Raspe a casa Por dentro E por fora Pega o pó Do que você Resposta, Ed Do que você deixou E jogue fora Da cidade Irmã, o que é isso? Você não pediu para o mestre trabalhar? O primeiro avaliação Fecha a casa A segunda avaliação Diz Não tem pedra Aqui que precisa ser removida Foi removida Não tem Você tem que lixar a parede Entra na lixa de Jeová hoje Lixou a casa E daí, irmã? Não deu certo Só tu faz Novas pedras E novo reboco Não foi arrancada a sétima? Não foi lixada a parede? Agora não é 20, 14, 49, 43 Diz que tomará outras pedras Colocará no lugar das primeiras E o outro barro se tornou Se tomará A casa será removida Porém, se a praga tornar A prontar na casa Depois de arrumar as pedras Raspa a casa Raspa a casa de novo E reboca de novo Não desista Pastor, eu já não me esqueço hoje Rancou pedra, irmã? Irmã Eu já faria com pedra Já foi pra parede inteira Já deixou Então você quer o vasco? Derribando E implodindo É 24, 44, 45 Então o sacerdote entrará Examinará Se a praga na casa Tem sentido Lá pra roedora Mas na casa Imunda está Roedora, você sabe Ele vem pra acabar Ele vem pra exterminar Ele vai roendo 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 E também isso já foi ministrado hoje E você está entendendo a mensagem? Amém A Bíblia diz Então a casa está condenada Levítimos 14, 45 Portando-se ferro para a casa As suas pedras A madeira Como também o porto da casa E se levaram para fora Da cidade Deus diz pra você de primeiro Chamou o mestre Chamou o carpinteiro Chamou o especialista Chamou aquele que entende de obra Ele mandou implodir Então diga Pode botar esse bretezinho no chão Pode botar a minha casa no chão Essa palavra é pra valente Porque há pessoas que se escondem Ai, mano Tanta unir assim Deus está dizendo Eu te trouxe aqui pra edificar E a primeira coisa que eu vou colocar no chão É casa E muda Eu já fiz todos os passos no meu certo Deus fala no domingo na madrugada Eu vou implodir Porque Deus pega a casa já em cima do outro Ninguém ao teu lado será atingido Deus implode É para tempo Porque depois que ele vai Edificar, 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 edificar Você já viu uma implosão como que é? Se ela dá tudo certo E com Deus dá tudo certo Ela vai para o profundo da terra Aleluia Como é que está a tua casa? Ai, irmão Pode explodir E daí? Ai, Deus falou comigo Nós vamos começar agora a construir Só que Deus precisa saber Como que está o teu coração Para edificar uma casa Em Cristo ninguém edifica nada Você olha para você e diz Senhor, eu não tenho nada para fazer Livro de Ruth A partir do capítulo 1 Versículo 8 diz assim A Bíblia fala a história de Noemi e Ruth Eu não vou ler todos os versículos Você conhece E ela já citou algumas partes Sobre Ruth aqui hoje Mas o que foi que Deus colocou em meu coração? A Bíblia diz Que Noemi Ela diz no versículo 8 Para as gloras dela Voltarem para a casa dos pais Qual que é a história, irmão? A Bíblia diz Que Noemi era casada Com Elimeleque Aquele homem Casou-se com ela Tem um filho chamado Quilhom Que quer dizer fraqueza Doença Olha a casa aí Para o praga Ela tem um outro filho Malum Que quer dizer Enfermidade Que quer dizer Definhamento Noemi queria dizer Suavidade Há uma importância Com o nome aqui E o nome do esposo dela Era Deus É Reino Ela casa-se com ele Tem os dois filhos Os filhos se casam Um se casam com Orpha E o outro se casam com Ruth Mas acontece Que vem a morte Na casa dela O esposo morre Os filhos dela morrem E fica ela E as duas Moram Mas a Bíblia diz Que ela agora decide Voltar para a terra dela Que quer dizer Casa do Pão Aleluia Ela vai andando Mas no caminho Ela vira para elas E diz Vamos parar Eu não vou levar vocês Voltem Para a sua casa Para a casa da sua mãe E use o Senhor Com o vosso De penabolência Deus não poderia usar Com elas de penabolência Porque irmã Porque elas eram De terra De Deus Pagão Da onde veio Ruth Ruth Era Moabita Da onde veio O povo de Moab Quando o homem Foi retirado Para viver em corte de Deus Lá de São Domingo Morra A Bíblia diz Que eles não morrem Para trás A mulher Não ficou paralisada É isso que diabo quer Que não ficou paralisada Mas nós aprendemos aqui A te abaixar O nosso negócio É caminhar Então caminha quem? Caminha lá E as suas filhas As filhas dizem Nós não podemos aqui Acabar com a nossa descendência E brilharam o pai Deitados em culpa E ouviram o incesto Daí nasceu O povo de Moab